Tô no ABC Paulista, São Bernardo do Campo, muita gente, muita criança, quero saber o que que tá acontecendo aqui. Bom, a gente tem escola aqui que tá com barranco, né? Já faz uns 5 anos desde que construíram a escola e até hoje ninguém resolve nada. Sua filha estuda aqui? Estuda. Dia de chuva ela nem quer vir pra escola por causa do barranco. Marcela analisou com a gente o barranco aqui do lado da escola, que conclusão você chegou? A erosão já tá bem avançada, pode ocorrer um acidente fatal. Tenho duas filhas que estudam aqui, e aí você sai de manhã com o coração apertado, deixa elas aí e não sabe se vai cair agora caminhão em cima da cabeça dele. Caminhão? Caminhão, porque a prefeitura deu um avará pro pessoal construir um estacionamento aqui em cima do barranco. De caminhão? De caminhão. Então tem o caminhão, o barranco e a escola embaixo. Os caminhões estão muito próximos do talude. O piso do estacionamento não é nem concreto e nem asfalto, então consequentemente ele não impermeabiliza o solo. O que que acontece? A hora que qualquer caminhão faça uma manobra, na hora que ele freia, ele contribui pra que o solo se desloque. São 530 crianças estudando na escola com medo de vir quando chove. Quando chove você manda seu filho pra escola? Não. Deve torcer pra chover todo dia, né? Pois é, né? Com um monte de pai reclamando do jeito que tá, a prefeitura nunca veio aqui? Veio, mas disse que não tava sabendo do problema. Tá aí a placa lá, você não tá vendo? Colocaram uma placa aí dizendo que iam construir um muro de arrimo, mas até hoje nada. Pra você como engenheiro, como profissional, como especialista dessa área, assinariam laudo dizendo que tudo bem não começar a obra agora, porque não tem perigo de desabar no momento? Não, não assinariam. Nós estamos numa época de chuvas constantes. Existe o risco de haver mais deslizamento. O que a natureza pode reservar pra nós, só Deus sabe. Tá aí as árvores, pra não cair os barrancos. Ah, eu não entendi. A prefeitura não veio aqui resolver o problema, ela veio aqui plantar árvore. Mas é bom, porque aí não é só o caminhão que cai, cai a árvore também. Não faz direito o negócio. Tem uns buracos no chão que a prefeitura fez pra colocar muda de árvore que acaba atrapalhando. Se não foi colocado, deveria ter sido recomposto o solo. A prefeitura nem pensou em interditar a escola? Não, eles interditaram o parquinho, mas só se chover. Se chover, você espera cinco dias. Aí depois de cinco dias você pode voltar as crianças a brincar no parquinho que, segundo eles, não tem problema. Se você interdita o parquinho, você interdita a escola também. Porque o parquinho, a distância entre o muro do parquinho e o muro da escola não deve ter mais que três, quatro metros. Ou seja, a prefeitura tem ciência do perigo. Tem ciência, a gente tem mãe aqui que entregou carta em mãos para o prefeito. E ele depois numa outra reunião falou que não sabia de nada. Você tem que fazer com que a área não continue com a erosão. O que você faz? Aplica uma lona em cima. Você evita que a água esteja diretamente em cima do solo. Com a lona você faça com que a água percole por cima da lona. Uma medida provisória até a obra de fato começar. Provisória. Conforme o engenheiro falou pra gente, realmente é um tanto precária a situação. Você vê aqui, o muro, ele andou pra trás, tá vendo? Ele não tá mais colado aqui. É sinal que já tá comprometido. Se você olhar lá embaixo, você vai ver que tem terra vermelha. Ou seja, a terra que escorreu daqui de cima, lá pra baixo. Já pensou em trocar seu filho de escola? Várias vezes. É que não é bem mais difícil conseguir vaga nessa época do ano, né? Eu falei com mãe aqui que queria muito trocar o filho. E não conseguiu porque não arruma vaga em outra escola. Você deu sorte em ter arrumado. Graças a Deus eu consegui trocar ele. Bom, diante da necessidade da reclamação de todos vocês, eu não sou o prefeito, não sou empreiteira, mas eu pensei numa solução aí, pros seus filhos poderem aprender a lição sem correr risco de vida. Bom dia, classe! Bom dia! Ó, aprender a lição hoje de segurança. Essa é a lição básica, nunca estudem do lado de um barranco. Ouviram? Anotem aí. Vai, moleque, anota. Você, o que acontece quando a gente estuda do lado de um barranco? O barranco cai e a gente... Muito bem, nota 10. Ouviu essa? Você acha mais seguro estudar aqui fora ou lá dentro da escola? Aqui. Se a gente estuda lá, aí o barranco cai na nossa cabeça e todo mundo vai morrer. Uma criança de 6 anos sabe essa lição e o prefeito, que é um coroa, não sabe, né? É. Você agora, o que está escrito naquela placa? Início, dia 4, de 2009. Muito bem! Ganhou o prêmio de bom aluno. Pronto, é seu. Parabéns, você já está pronto para voltar para a escola. Pode ir lá, você foi liberado. Volta lá para a escola. Eu só tenho um capacete. Vocês vão ter que continuar tendo aula comigo aqui, tá? E você fica aí de parede. Estou agora no estacionamento de caminhões. Vou falar com o Marcos, o dono do estacionamento. Te preocupa saber que tem um barranco ali que pode ocorrer um desabamento e ferir, machucar gravemente crianças? Sim, sem dúvida. Eu estou vendo que os pais das crianças estão preocupados, as crianças estão preocupadas, o senhor está preocupado, o senhor acha que a diretora do colégio está preocupada? Olha, eu acredito que eles estão também, né? Eu vou falar com ela. Para que não fique dúvida nenhuma da gravidade do problema, estou aqui em frente à escola, onde é visivelmente precária. Olha aqui, escola, barranco, estacionamento de caminhão, logo acima. Vou tentar falar com a diretora, porque se está todo mundo preocupado, eu imagino que a diretora também esteja, ou pelo menos deveria estar. Diretora! É legal, o portão está trancado, isso é bom, isso é bom. Porque o desabamento vem só até aqui, né? Daqui não passa. Ô, diretora! Estou nos fundos da escola. E o que é perigoso, porque é aqui que está o barranco. Queria falar com a diretora. Tira esse moleque daí que vai chover. Perigoso, hein? Vieram entregar a merenda. Merenda! Oi, eu vim entregar a merenda. Eu sou a diretora da escola. Ah, você que eu estava procurando. Temos crianças aqui dentro. Minha preocupação é essa? É essa. Então, gente, vocês não podem entrar. A prefeitura interditou o parquinho? Interditou por causa do barranco. Mas e aquela parte de baixo ali? Está funcionando ainda. Se tiver um desabamento, não é no parquinho que vai parar. Eu não posso te responder. Eu já não sei te responder, né? Não aconteceu um desabamento aqui. Você não se responsabiliza mais por nada se tiver desabamento. Não, não é a questão de não se responsabilizar. Eu estou dizendo que o que estava ao nosso alcance, nós fizemos. Que foi o quê? Que foi... Bom, isso, eu entrei aqui, né? Eu estou aqui esse ano, né? O que estava ao alcance que fizeram? Foi a educação primeiro. Assim, o processo todo, eu não sei. Eu acho que você teria que falar. Mas o que estava ao alcance, Danilo? Mas o que estava ao alcance que vocês fizeram? De se documentar, de ir atrás, de projetos. Foram feitos projetos. Mas não foi feito nada, hein? Aí você tem que falar, não é comigo, entendeu? Mas está tudo bem. Tudo bem? Tá. Obrigada. Nada. Uma merenda aí. Deixa eu dar merenda. Posso pegar uma? Obrigado. Um abraço. O que é o responsável da... Vou falar com o chefe de vocês. É o patrimônio público aqui. Aqui a gente tem autoridade. Eu pago imposto para só ganhar dinheiro. Não interessa. Não interessa. Não vem em cima. Não precisa fazer trabalho, não. É o seguinte, senhor. Eu já fiz o meu trabalho e fui embora. Não vai embora. Senão vai sair daqui. Não 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 vai sair daqui. Eu quero ir embora pra merda! Eu fiz o meu trabalho, mano! Ele tá preso! 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 Calma, Danilo! Calma, Danilo! Calma, calma! Calma, calma! Tira a mão, velho! A prima é bater! É muita autoridade isso! A escola é pública! A escola é pública! A escola é pública! Nós estamos fazendo palhaçada aqui, nós estamos trabalhando também!